Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim. Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. E hoje, nesta sexta-feira, vamos fazer uma receita super fácil, bem simples de fazer. Vamos fazer um pão sem farinha de trigo. Um pão super fácil, rápido, delicioso, ideal naquele cafezinho da tarde. Antes de começar o vídeo, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Deixar pra mim o seu like, comentar e compartilhar os nossos vídeos, que me ajuda muito. E já me conta de onde que você tá me assistindo, que eu quero muito saber até onde os vídeos do canal estão alcançando. Então, se você quer aprender esse pão sem farinha de trigo, super fácil, não sai daí e vem comigo! E aqui no recipiente, vamos adicionar dois ovos inteiros, com uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Aqui eu derreti uma colher de sopa bem cheia. Agora vamos misturar esses ingredientes. E agora vamos adicionar 200 gramas de leite condensado. Vamos misturar. E olha como que tá ficando bonito, gente! Esse pão sem farinha de trigo é muito fácil de fazer um pão com a massa bem levinha. Muito simples de fazer. E agora vamos adicionar 200 gramas de amido de milho, a famosa maisena. Vamos adicionar metade, vamos misturar. Com a massa bem levinha, bem fofinha, aquele pão bem fácil de fazer. E todo feito à mão, não precisa você salvar. Agora vamos adicionar o restante do amido de milho. Mistura tudo muito bem, até ficar uma massa bem homogênea. Se você já estiver gostando do vídeo, já deixa aquele like, comenta e compartilha. E já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E olha a massa que linda que vai ficando, gente! Olha só essa massa! Olha que linda! Mistura tudo muito bem, até não ter mais nenhuma pilotinha de maisena. E olha só que massa linda que ficou! Agora, por último, vamos adicionar uma colher de sopa de fermento em pó, fermento de bolo. E vamos misturar com delicadeza. Até se homogenizar super bem o fermento aqui na massa. Receita muito simples, super fácil para você fazer naquele cafezinho da manhã. Um pão bem fácil de fazer. Massa pronta, agora só é transferir para uma forma. Aqui eu tenho uma forma de pão untada com manteiga e farinha. Essa forma mede 27 centímetros por 6 de altura. Vamos passar toda a nossa massa linda do nosso pão sem farinha de trigo aqui para a forma. Gente, olha só essa massa! Uma massa muito linda! Super fácil de fazer, bem prática. Enquanto eu fui fazendo a massa do nosso pão, já aqueci o meu forno a 180 graus e deixei lá aquecendo por 10 minutinhos antes. Então agora é só levar no forno para assar por 30 minutinhos. Rapidinho ele assa. E o nosso delicioso pão sem farinha de trigo já ficou pronto. E olha só, gente, que lindo que ele ficou! Ficou assando apenas por 25 minutinhos aqui no meu forno. Eu esperei ele esfriar, desenformei e cortei assim todos em fatias. E olha só, gente, que lindo que ficou esse pão! E pensa no cheirinho maravilhoso que está aqui na minha cozinha. Vou mostrar aqui para vocês bem de pertinho essa delícia. Olha só! Hum, que cheirinho maravilhoso! Se desse para sentir, gente, vocês iam ver o cheirinho que está aqui, incrível! Então agora chegou a melhor parte. Vamos provar essa maravilha de pão. Um pão todo feito à mão, sem farinha de trigo, sem liquidificador. Receitinha muito prática, muito fácil. Então agora vamos provar essa gostosura. E olha só como que ele fica bem douradinho aqui por cima. Que receita maravilhosa! Olha só, gente! Hum! Façam na casa de vocês. Tirei aqui um pedacinho dessa delícia. E agora vamos provar. Hum! Nossa! Gente! Que delícia de pão! Olha só! Nossa! Delicioso, gente! Aquele gostinho do leite condensado. Aquele gostinho do leite condensado. Dá aquele toque especial aqui. Sabe a massa, gente, quando fica levinha. A esse pão aqui. Sem trigo. Leite condensado realçou o sabor. Hum! Que delícia! E eu vou ficando por aqui com essa maravilha de receita. Se você gostou, deixa aquele like. Comenta. Compartilha. Compartilha pra aquela pessoa que você sabe que não pode comer farinha de trigo. Que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Um mega beijo. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!